Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, sim, eu tô aqui na Havan e eu vim comprar minha geladeira nova, minha geladeira dos sonhos, e eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa muito like aí pra mim, se inscreve se for novo e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo e o YouTube te notificar. Dá um oi aí, amor! E aí, pessoal? Então, gente, eu tô aqui já na Havan, já cheguei aqui no estacionamento, espero muito que vocês gostem, tá? Eu vou gravar um pouco pra vocês e quando ela chegar também lá em casa eu vou mostrar pra vocês também, tá? Então, fica aí no vídeo e vamos lá, vamos lá escolher essa geladeira nova. Gente, tô muito feliz, tô muito ansiosa, então vamos lá! Já chegou aqui, ó, tem essa da Eletrolux, que é muito linda, tem esse freezer aqui enorme, ó, as portas gelas. A porta dela grava aqui, ó, a minha porta. E embaixo ela é assim, ó, mostra embaixo. Olha que linda, gente, que espaçosa. Essa tem 431 litros. Aí tem essa aqui também da Eletrolux. Mostra aqui essa outra, amor. Tem essa aqui também da Eletrolux, gente, que é linda, ó. Essa tem 371 litros. Ela é mais fininha, ó. A porta de gelo dela é diferente. Tá só assim. Ah, tem duas. Dois portas gelas. Olha embaixo, mostra embaixo, amor. Olha. Essa aqui eu não gostei muito, não. Tá muito, sei lá, tá estranho. Olha essa aqui da Brastemp, ela tá linda e o preço também. Olha que linda, gente. Aqui na Póvica também tem os dois. Coisa. Olha essa de baixo, que linda. Aí tem o porta-tri, esse calcão de home. Embaixo tem esse aqui, que é pra colocar long neck. E aqui, ó, gente, que linda. Essa tá perfeita, eu gostei dessa. Olha essa aqui da Panasonic também. Olha que espaço, gente. Olha isso aqui. Essa é bem espaçosa. Essa tem 387, gravar aqui, amor. 387 litros. Também tem o negócio de frio. E aqui também, eu não achei aqui muito legal. Só um freezer que eu achei bem espaçoso. Olha se dá com o osso. Com 397 litros. É inverso. Olha que lindo. Bonito. Olha aqui. E o freezer da... Olha que lindo. Aí tem aqui também, ó. Bem espaçoso. Essa aqui é da Electrolux. Essa aqui tá... Nossa, essa é enorme. 474 litros. Olha que freezer, gente. Olha isso aqui, que é a puxadapa. Isso aqui vem pra cá. A forminha de gelo dela é diferente. Ela tem essa prateleira aqui também embaixo. E olha que espaço. Essa tá enorme. E tem essa aqui também, da Electrolux. Essa aqui é 454 litros. Essa aqui também é inverso, gente. Essa tá linda. Mas olha o preço dela. Mostra o preço, amando. 489 reais, gente. É muito caro. Olha aqui a geladeira. Olha que espaço. Tá mostrando direitinho. Olha que tem esse tabaco aqui de pão. E embaixo. Olha que linda. Gente, eu já escolhi a minha geladeira. Essa aqui, ó. Essa é da Brastemp. Gente, ela é linda. Olha que perfeita. Vou mostrar mais com detalhes pra vocês, ó. Essa aqui. Porque, tipo assim, ela tá bem... Ela pra mim cabe no meu bolso. E ela pra mim vai me atender super bem, ó. Olha que linda aqui. Essa parte. Gente, uma pausa no vídeo pra mostrar essa lindeza pra vocês. Olha que linda. Olha. Ai, gente. Ainda compra um desse pra mim. Tá 259 reais. Aí aqui, esse da Britânia que tá na promoção, ó. Mas esse aqui tá lindo. Gostei demais dele. Tá 259. Oi, gente. Outro dia por aqui. A minha geladeira, ela já chegou. Aí eu vou tirar o plástico aqui pra mostrar pra vocês. Dentro. Eu vou limpar ela. Vou higienizar ela por dentro, tá? E ela já chegou. Eu deixei ela aqui algumas horinhas. Eu acho que tem que esperar algumas horas pra poder tá ligando na tomada. E eu vou tá tirando aqui o plástico. Gente, depois de 50 mil anos depois eu consegui desembalar ela. Ó, eu vou mostrar pra vocês ela dentro, ó. Aqui é o freezer dela. Eu vou tirar todos esses plásticos aqui. Aí eu volto a mostrar pra vocês direitinho. Gente, eu já tirei todos os papéis aí, ó. Como vocês viram. Ó, agora eu vou... Eu não sei. Explicar muito bem, tá? Como que funciona ela. Ainda vou... É, no dia a dia eu vou aprendendo devagarzinho. Ó, essa parte aqui do freezer. Ela vem e prende aqui, ó. Você abre. E ela prende aqui em cima. Aí ela fixa aqui, ó. Como vocês estão vendo. Aqui dá pra colocar carnes, tudo. Deixar tudo separadinho. Aqui vem com quatro forminhas de gelo, ó. Aí você prende aqui, ó. Vem com quatro forminhas. Aqui tem a saída de ar, ó. A saída de circulação. Pra mim, tá ótimo. Desse tamanho aqui vai me ajudar muito. Ó. Aí vem esses... Essas duas gradezinhas. Esses dois... Dois compartimentos aqui. Aí aqui, gente, ó. Aqui é como vai funcionar, ó. Controle do refrigerador. Ó. Nessa parte aqui de baixo, tem isso aqui, ó. Pra colocar os frios. Ó. Ó. Você pode só puxar a tampinha. Como você pode puxar ele todo pra frente. Aqui embaixo, ó. Tem as prateleiras, né. Que você pode adaptar a altura que você quiser. Como aqui, ó. Aí tem isso aqui que é pra... É... Platas e long necks. Gente, isso aqui... Isso aqui, eu vi na internet. Que eu tava olhando. Ele pode encaixar aqui também, ó. Quando você quiser gelar rápido, você pode deixar ele aqui também. Eu vou... Eu prefiro deixar ele aqui. Porque aqui eu acho que não vai... Vai me ocupar muito espaço. Aí tem três prateleiras, ó. Como vocês podem ver. E o lugar onde a gente coloca as frutas e verduras. Ó. E essa parte de baixo pra colocar verduras. Aqui na porta, ó. Tem esse cesto aqui, ó. Esse aqui tá falando que é pra temperos. O segundo, acesso rápido. Alguma coisinha que a gente quiser colocar aí pra pegar mais rápido. E aqui, ó. Tem as forminhas de... Tem um negocinho de colocar ovo. Aí embaixo tem mais um compartimento. E aqui também tem mais outro, ó. Então, pra mim... Nossa, vai me atender super bem. Ah, que eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui ela é de 375 litros. Gente, eu tô apaixonada. Só que eu tenho que aprender a usar ainda. Isso aqui, ó. Direitinho. Mas eu creio que é só apertar. E a gente vai na opção que a gente quer. Eu ainda não liguei ela. Porque, gente, foi uma luta pra poder tirar o isopor de baixo. Vocês veem aqui, tá? Gente, não reparem a bagunça, tá? Aqui foi uma luta pra não poder tirar o... Ela é de cima do isopor. Gente, eu tive que chamar a minha vizinha pra poder me ajudar. Porque meu namorado não tá aqui. Então, eu tive que pedir pra ela me ajudar a tirar. Ó. Agora eu vou limpar aqui e higienizar ela todinha. Eu vou passar um paninho, ó. Uma buchinha com... Com sabão. Aí eu coloquei sabão líquido aqui. Sabão neutro, né? O amarelinho. E eu vou limpar ela aqui. Ai, gente, nem repara ali a bagunça. Aí eu vou... Limpar. Gente, eu já limpei toda a geladeira. Eu passei essa misturinha aqui, ó. Eu coloquei um pouco de detergente neutro, tá? E passei o pan... E passei com esponjinha. Depois eu vim com pano em seco e limpei tudo, tá? Deixei ela limpinha aqui. E eu já liguei ela, ó. Não sei se dá pra vocês escutarem o barulho. Ó. Eu achei ela bem silenciosa. Aparentemente, né? Mas conforme os dias vai passando, eu vou... Eu vou testando e vou vendo. Ó. A luz aqui de LED é linda, ó. Como vocês podem ver. Eu achei a luz um pouco fraca. Mas eu acho que é porque tá de dia, né? Ó. Aparentemente bem silenciosa. Ó. Tá tudo limpinho. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.